Aqui, bem aqui, a lanterna. Tu tem que ficar toda hora olhando por aqui e tocando a música aqui. Então sei, mano. Gente, olha, hoje a gente vai jogar Five Nights at first 2. E eu tô dando dica pra ele. Especial de 40 inscritos. Sim, 40 inscritos. É pra comer, você solta, tira. Pra tu mexer, só fazer clicando. Eu sei, cara, eu sei. Não pega a peça pra não ver ninguém. Vai, vai nessa câmera. Vai na câmera 9. Vai na câmera 9. 9, deixa eu procurar. E 9. 9. Bota a câmera, tá tudo normal por aí. Tá tudo normal. E vai na câmera do Balamboy. Tá na câmera do Balamboy em câmera. Toca, não toca, toca, toca. Ai, toca, toca, toca. Ai. Vai tocar com a música. Não, por que tá o João Antigo aqui, ué? Não, esse aí é o Toi. É o boneco dos animatórios. Muda. Muda, vai. Bota a câmera, bota a câmera. Bota a câmera. Não, vai na câmera 9. Não. Não. Bota a câmera. Tudo normal por aqui, gente. Não, tudo normal. Eu vou tomar tudo. Sei que eu vou tomar. Mas. Na hora que apareceu... Ela piscou. Ela piscou. Na hora que piscou. Não. Sai, sai. Pra algum se mexer. Olha na câmera do Balamboy, é a 10. 10? Sim. 2 mil. Olha nos corredores. Olha em todo lugar. Olha em todo lugar. Não. Não, mano. Bota a câmera. Ai. Ai, Deus. Enquanto eu vejo um negocinho aqui... É porque tem um guindinho no Atlante. O cara respirando, viu? Mostra, né? É isso. Não é capaz de jogar pra tudo. Só joga um pouquinho aí. E também tem que jogar, né? Também tem que jogar, mano. Da última vez, olha, quando a gente não tava gravando, a gente foi atacado pela pã. Olha, sumiu, 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 sumiu. Olha onde, olha. Eu vi. Eu vi também. Puppet. Por que você tem que acantar com a nós? A gente... O tamanho desse... Bora. Bora de novo. É o mundo. Nós morreram até a piscar, jogando agora. Esse vídeo vai ser bem pequeno. Vai ser um coxinho pequeno, velho. O balão bó já sumiu de primeira. Cara, deixa eu explicar uma coisa. O vídeo já só vai ter uns 10 minutos, tá? Porque ele não aguenta. O balão bó já... Ah, não. Depois eu libero mais espaço e faço um vídeo mais grande. Tá bom? Vai ser só uns 10 minutos. Esse vídeo. É, a gente vai jogar sem gravar, né? Tá aqui. E a câmera 12 é da Mingo. O com o mundo está aí... Deixa eu tocar a musiquinha. Ele tá com a musiquinha. Ele tava assim, não. Não é, tá? Não é, tá? Ai, não. Eu tô sentindo a dor. 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 Cadê, irmão? Eu tenho certeza que a Chica sumiu. Não. Não. Todo mundo tá de boa, né? Todo mundo tá de boa. Ui, toca, 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 toca. Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, sei lá. Não tem ideia, deixa pra lá. Cara, olha... A Mingo sumiu. Ai, meu Deus. Ela não vai pro corredor, acho que não, não vai. Eu vi uma coisa passando ali. Não, acho que a Chica sumiu. Não, para de apertar. Eu tô fazendo a missão aqui. Não. O negócio da... Aqui, ele sumiu. Só deve estar aqui. Tem um animatrônico que não funciona. Mano, mas a gente vê o Golden Freddy. Onde é que tá o Golden Freddy? Eu acho que é só no Five Nights 3, né? Hã? Eu acho que é só no Five Nights 3. Não, também tem o Five Nights 2, mano. O Five Nights 2, o The Ultimate, o Golden Freddy. Eu acho que quando a gente vai passando de fase, a gente ganha... A gente ia ganhar mais animatrônico pra escolher. Não. Não, acho que é isso. Ui, Amigo! Gente, é isso. Conta nos comentários, né? Pra ver se é isso mesmo. O comentário não tá liberado. Olha as amiguinhas. Cara, como assim ela ficou sem bim e sem olho? Se ela não estava toda azeitada, Cico. Faz sentido. Ah, o que que aconteceu? Como é que ela ficou quebrada tão rápido? Ai! Tô, tô, tô. Para! Baloo Boy! Ele não faz nada, ele não faz nada. Coloca logo a página. Eu tenho que falar, eu tenho que fazer com a mina. É muito difícil o doce. É muito doce, né? Mano, como é que coloca, velho? Não tem como. Gente, se tem como, comenta no comentário. Mano, reiniciou o jo... Deixa eu passar de fase aí pra tu. Não, mas deixa assim. Sem querer, mas não tem problema. Noite 1. Não tem problema, cara. Eu consigo passar. Mano, não tem problema se é noite 1. Tico, mas tudo novo. Não tem problema. Desculpa. Baloo Boy tá aqui. Mele, mele. Meu Deus! Este é muito legal. Problema que é pago, né? Se fosse de grata, antes era de grata. Mano, tem uma cópia. Bonita. É igual cópia, cópia, cópia. É muito boa essa cópia. Quem é? Não é. O que é isso? Vou levar aqui Esse aqui O que é isso? E aí O que é isso? O que é esse? É isso? É isso aí? Vou deixar lá, eu vou deixar lá É isso aí É isso aí Vou conversar Não, tá cheioinha. Não, tá cheioinha. Eu senti conta que ele vai passar a minha vida É o dia da manhã Então, enquanto os engenheiros não têm uma explicação para isso A única coisa que eu acho que é que os robôs nunca foram colocados em um modo de noite Então, quando ele fica quieto Então, quando ele fica quieto Então, eles vão tentar encontrar onde as pessoas estão E, nesse caso, esse é o seu ofício Então, nossa solução temporária é essa Olha o peso da mão Eu acho que os robôs não chegam a duas da minha Então, o que é que... O que é que... O que é que... O que é que nós conseguimos fazer? Vamos embora Eu dei duas da noite Eu também Vem? E parece que você está memorando Para a espada Uma coisa ensinada Vem! heus! Como se quiser Olha Eu também Tem que fazer todas as canas do negócio aqui. Pelo amor de Deus! Sumiu? Não, não sumiu. Tá com que senta essa parte aqui. Vamos deixar ela sair. Epa, algum barulhinho. Olha aí! Mãe do céu, Balom Boy. Três da manhã. Já é três da manhã. É hora... Tá sem sinal. Voltou o sinal. É uma hora ótima para os bichos saírem. É só eu falar que o bichos saírem, né? Que o Toy Bom já saiu. E não tá dando para usar a câmera. O jogo tá bugado e não dá para olhar. Dá dois minutos. Tchau, gente. O vídeo foi esse. Então, tchau. Tchau.